Fala pessoal, hoje eu vim para responder uma pergunta. Culote, dá para queimar? Dá para tirar o culote? Hoje eu quero falar com você sobre essa pergunta que chega muito para mim, que é Culote, dá para tirar com exercício? Quer dizer, aquela gordura localizada, eu consigo tirar com exercício ou com alimentação? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela serve para o culote, ela serve para a gordura localizada em qualquer outra parte do corpo, seja na barriga, seja embaixo do braço, enfim, não importa. A gente ainda não conseguiu nenhum tipo de exercício ou alimentação que queime a gordura num lugar localizado. Se uma pessoa emagreceu num todo e ficou com aquele culote, é porque geneticamente ela tem menos receptores responsáveis pela queima de gordura, exatamente naquele local. Então, ela vai emagrecer quase que o corpo inteiro e a última gordura requisitada ali vai ser aquela do culote. Isso por uma questão genética. Então, não existe um exercício que vai queimar localizadamente a gordura. Então, ah, eu tenho gordura na barriga, vou fazer abdominal. Você não vai perder, você vai deixar a sua barriga mais forte. Ah, água com limão quente perde barriga, não perde. Aliás, não perde gordura em lugar nenhum, mas, enfim. Então, você não tem essa associação. Pô, Márcio, então você está falando que eu não consigo perder? Ah, consegue. Vai dar muito mais trabalho, vai ser o último lugar. E isso é uma realidade, né? Muito, adoraria vir aqui contar uma história mágica, dizer que eu tenho alguma fórmula incrível para você perder essa gordura localizada. Então, você pode fazer ali alguns tipos de manobra. Não adianta você fazer, sei lá, algum tipo de tratamento estético, dizendo que aquela gordura vai ser eliminada na alvina, isso não existe. O que existe é que ela realmente vai ter um pouco mais de dificuldade para ser metabolizada, para ser usada como fonte de energia. Por isso que a associação, atividade física, alimentação, controle de peso, ele é o caminho. Se chegou naquele momento que você perdeu no corpo inteiro e tem ali, você vai ter que procurar algum tratamento estético realmente que resolva. É duro eu falar isso, o pessoal fala, pô, eu estava falando isso, mas em certos casos é isso e aí você vai, enfim, procurar algum bom e respeitável médico ou, enfim, que possa tratar desse problema da parte estética. Hoje o vídeo foi um balde de água fria para quem esperava uma solução milagrosa para queimar o currote ou a gordura localizada, mas infelizmente essa é a realidade. Mas sim, você vai ter tratamentos estéticos que podem ter enormes resultados em relação a diminuir gordura localizada. Só não acredite em massagem que promete tirar essa gordura via urina, isso não vai rolar. Gostou do vídeo? Deixe seus comentários. Toda segunda e quinta tem um especial aqui para você.